Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu history Que eu vou compartilhar sua publicação Aí TC, puta, filha da puta, porra Volta, cara, sai daí de dentro, porra Vem aqui, troca tiro com nós aqui, pô Tá escondidinho aí, por quê, mano? Vou sair daqui não, mano Não vai sair daí, nós vai entrar aí Vai te comer na bala, pô Na moral mesmo, papo reto Melhor tu sair daqui, pô Sai pianinha com a mão na cabeça aí, tá ligado? Que não é só bater um papo, pô Não vai acontecer nada contigo não, mano E aí, mano E aí, e aí, mano Ah, que porra que tá pegando aí, mano? É só eu viajar pro Paraguai pra resolver as paradas aí E começa a dar merda, tio Ô, fica na atividade aí Que tem um maluco ali, pô Se ele botar a cara ali na porta ali, ó Ah, cuidado que ele te pega, mano Cuidado, mano Cuidado aí Que ele vai botar a cara nessa porta aí, tá ligado? E aí, parceiro? Fala aí, madraque Tem um maluco ainda ali, já Tem o quê? Tem um maluco ainda ali, entrando no carro ali, ó No carro? Tô vendo, tô vendo Filha da puta Fugiu, filha da puta Fugiu, mano Caralho, mano Vê se não tem ninguém mais aqui dentro desses carros aqui, mano Abra aí, abra a porta aí Abra a porta aí Tem, tem alguém? Tem nada aqui não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Vê, vê se tem alguma coisa aí Tem nada também, essa porra Tem nada, essa porra Deixa essa porra aqui na que eu tacar fogo, pô Carro de ter, ser puta A moral mesmo E aí, esquina Desse arrombado aí, mano Ah, o cara é um cuzão, mano Não vou tacar lá não, tio Aí é foda mesmo E aí, eu te sei Puta Vai sair ou não vai, pô É ficar aí pra sempre É que parada é essa aí, mano É, mano Eu sei que tu joga a pesa Com a mão esquerda, tá ligado? Sai daí, tio É que eu vou, mano Eu vou sair daqui Mas o primeiro vai me matar, não? Vou matar não, pô Vou matar não, pô Relaxa Nossa, eu sou fogueteiro, cara Tô saindo Eu sou fogueteiro, caralho, pô Fogueteiro não sai Não sai da quebrada Pra invadir outra quebrada, não, porra Sai devagarzinho Fica de olho nele lá, esquilo Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa parada aqui Bota de olho, mano Bota de olho Caralho, mano Aí eu te sei Puta Teve um te sei Puta que fugiu de carro, mano O outro carro tá ali Não vai queimar essa porra Aí ele aqui, patrão É, patrão Fala aí Fica aí, ajoelhado, pô E aí E aí, te sei Não vai fazer nada contigo Tá maluco Tu é o que lá do TC, puta, pô Fala a verdade, mano Ah, vou te falar Meu avô ganha a rabadura Foi recrutado essa semana, rapaz Foi recrutado nessa Foi recrutado nessa semana Os caras já botaram o fuzil na tua mão, pô Não, eu tava com pistola, cara Tava de pistola Aí, patrão Tá mentindo muito Tá ligado, patrão? Deixa eu dar o papo Tá mentindo mesmo Eu tava lá viajando, tá ligado? Tô ligado Não matei ninguém Deixa eu matar isso aí, mano Calma aí, pô Calma aí Que a gente precisa saber onde tá o... Os filha da puta de lá, mano Onde é que... Cadê o... Cadê o do mal, mano? Cadê o do mal? Cadê o criado do mal? Cadê o playboyzinho? Cadê o Fala 300? Quero saber de todo mundo, mano Eu não posso ficar aguentando ninguém, não Vai, tu vai morrer agora, pô Tu vai morrer agora, tá ligado? Ah, ela vai te afogar no riozinho ali embaixo É isso É isso mesmo, pô Tu vai beber água do esgoto ali, pô Eu vou logo perguntar pelo mais fácil, mano O criado do mal e o do mal Cadê eles, mano? Cadê eles? Eles estavam aqui na invasão? Eu te falo, você não mata, não Mato não, pô Fala logo, pô Só fala, mano Eles estavam aqui Eles estavam aqui Estavam aqui, né? Ah, tô ligado Olha lá, que filha da puta lá Traído do CV, mano Vem, vem, invade o CV Acredito profissional Vamos matar do Di, pô É isso mesmo, é isso mesmo Ah, mano Agora eu quero saber Do playboyzinho, mano Cadê aquele filha da puta lá, mano? Aí, mano Eu vou colaborar, mano Não mata, não Ó Ele tá internado lá na mansão Ele tá com coronavírus O quê, mano? O playboyzinho tá com... Tá com corona, mano? Tá quase morrendo Caralho, mano E que papo? Tomou muito corona, foi? Tomou, tomou, mano E qual foi esse papo de mansão aí? Que parada é essa aí, mano? Vocês têm uma mansão lá, hein? Essa mansão é do Fala 300 Do Fala 300 E o Fala 300, cadê ele, pô? Ele não veio Ele não tava aqui na invasão, não, é? Ele veio no primeiro dia Aí passaram aquele menor Do seu bote aí, tá ligado? Caralho, mano Mano, fumaça, mano Ah, não, passa Tô ligado mesmo, mano Moleque que falou Pra não morrer Me mansei Ele passou ele É, acho que o jogo virou, né? Não, doidão Tu assistiu aquela cena lá? O Fala 300 Não, assistiu não Assistiu não Quando tu tá sabendo Os bagulho todos aí Então, porra Tá dando uma de louco Pra cima de nós Vai tomar, porra Tu vai tomar de graça aqui, porra Vou falar, vou falar Vou falar o negócio Vocês não vão me matar não, hein? Fala O Fala 300 fica direto Lá na mansão O cu do mal E o cria dele E o playboyzinho Tá como? Internado lá dentro da mansão, é? É, tá lá dentro Eles fiquem de bobeira lá Um dia inteiro Tô ligado mesmo Pra chegar nessa mansão aí, mano É muito difícil Tem muito vagabundo lá Na contenção lá, mano Não, não, não Tem, não, tem, não Não tem, não Embaixo da favela Se chegar na surdina Ninguém vai perceber nada Sim, né? Pra chegar lá em cima Tem que passar Pular pro baixo lá Que tá cheio de vagabundo Mas tem outras entradas Todas entradas Fica de olho nele aí, mano Fica de olho nele aí Qualquer espirro que ele der Pode matar esse filho da puta Chega mais aí Chega mais aí Ai, mano Sabe o que eu tô pensando em fazer, mano? Fala mesmo aí, patrão Tô pensando em liberar esse maluco aí Tá ligado? Pra ele mandar um recado lá Pra você ser puta aí, mano Que amanhã No próximo vídeo aí Nós vai invadir aquele barraco lá Tá ligado? Pode ir pra então, patrão Tem que ir pra mano Mas que tu tem a tua opinião aí Tô Puta que parou Que ele avisa Ah, mano É o seguinte, tá ligado? Eu queria matar esse vagabundo aí mesmo Já era, tá ligado? Naquele pique Avisar nada não Tio Já chegaram naquela bala mesmo Tá ligado? Tô ligado, pô Aí tem uns mano aí Que tem uns tal dos trones aí Tá ligado? Eu jogava pra voar lá em cima Só pra ver onde é essa maçã aí Tá ligado? Como que não vai chegar nas ideias Caralho De pneu queimado Cabula do furado É vagabundo O que? O que? Tá maluco, porra Aí, aí se liga, esquilo Aí pra pro divisão mesmo Tá ligado? Eu sei que tu tá na seca aí, mano Pra aplicar em alguém Tá ligado? Mas porra Nós vai invadir o TC Puta No próximo vídeo Pô Tu vai junto com nós E lá, mano Tu pode, como? Aplicar à vontade Tá ligado? Agora essa ideia aí Do drone aí, mano Revolucionária Tá ligado? Quando eu tava lá Na tranca lá Porra O mano gordão Como, mano? Tá ligado? Foi com o drone lá, mano O drone carregava Até umas caixas Tá ligado? É, foi nessas ideias aí Mesmo que eu te lembrei Agora, tá ligado? Que eu tava junto Nessa fita aí, mano Então, pô Então, pô Tu tem sabe Quando o gordão Guardar aquele drone aí, mano? Sim, pô Tá, olha a minha casa, mano Então, é isso mesmo Então, não é fazer isso Tá ligado? Eu quero pegar a visão Dessa mansão Como é que chega lá E tal, mano É isso mesmo Mas esse vacilão aí, mano Acho que eu vou Eu vou dar um papo nele Tá ligado? Vou liberar Esse filho da puta aí, mano E não vai queimar Aquele carro de TC puta ali Tá ligado? Que tá ali embaixo É isso mesmo, mano Quem tá ligado? Eu queria passar o cara aí Mas que manda é tu, mano É isso, é isso, mano Vamos Vamos lá, vamos lá Qual foi, Brankley? Caralho Qual foi, tio? Qual foi o que, caralho? Caralho Ai, ai, ai O que eu aprendi O que eu aprendi O que eu aprendi O que eu... O que? O que é isso? O que foi? O que? Que porra é essa? O que, o que, mano? Como é o nome daquela bicha lá? Eu sei lá Eu sei Tu parece a lacraia, pô Que lacraia, cunha, tá mentira, né? Caralho Ai, papo de visão aí, ô Como é teu nome mesmo? Rapadura, é isso? É isso mesmo Ai, rapadura Papo de visão, tá ligado? Ninguém vai te matar aqui, não, mano Agora tu tem uma Tem uma mensagem pra levar lá Pros TC puta, tá ligado? Pro Fala 300 Pro Playboyzinho lá E pro... Do mal, tá ligado? Que no próximo vídeo, parceiro Nós vai tomar aquela porra lá Nós vai invadir aquilo lá, mano E nós vai invadir, né? Pra dar prejuizinho, não Pra matar uns bandidinhos de vocês, não Nós vai invadir aquela porra lá Pra nós tomar, pô Aquela favela Ela vai virar a favela do CV Tá ligado? Vai subir, não, cara Eles vai me matar Não, fã Aí, patrão Tive uma ideia, patrão Fala tu, fala tu Não pode liberar a faça assim, não, mano Dá pelo menos um tiro na mão aí, tá ligado? Tiro na mão, pô Tiro na mão Tiro no pé Pra ele ir mancando, pô Tá ligado? É isso mesmo Fica em pé Fica em pé aí, mano Não vou fazer isso com o Tito Não, mano Pega a pistola Senão tu vai arracar a mão do cara aí, tio Não, tu que faz isso aí, pô Não é melhor pegar uma faca, não? Não, não, não Dá, dá um tiro Não, dá um tiro Não, dá um tiro Não, dá um tiro Pega, pega Pega a pistola Já faz isso aí, esquilo Cara Aí, aí O Mandrake Já pega a gasolina aí, mano Que não vai queimar aquela porra ali, tá ligado? Ah, tô ligado Quero ver aquela porra explodindo, filho Já pega a gasolina aí E... Pega lá, pega lá Depois tu desce Caralho O esquilo já aplicou O esquilo tá na sede, né, mano? Já aplicar Ai, ai Ai, patrão Você me está feito, mano Aí, isso, é isso Cadê? Caralho Sangue pra porra É isso mesmo Agora tu vai fazer o seguinte, mano Tu não vai roubar carro nenhum aqui na quebrada, tá ligado? Tu vai sair andando aqui Desse jeito aí Com um tiro num pé E um tiro na mão, porra Então mete o pé nessa porra aqui Vai, 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 mano Eita porra Ai, ai, ai Matou, foi Não, não Fala aí, fala aí, Brankley Ai, lembrei o nome da mulher lá, porra É o quê? Eu tava fazendo assim O quê? Fala aí o nome da mulher então, porra É a Pabllo Vittar, porra Mó gostosinha Tava vendo os vídeos lá O quê? Caralho, meu compadre Não, não, nem fala, nem fala pra ele não Fala pra ele não, pô Que foi, cara? Nada não, pô Nada não, pô Nada não, pô Nada não Mó mulherão, pô Mó mulherão, pô É aquele aqui que eu tô assim, né? Vai passar mal Essa é a minha mulher É sem medo, sem medo É, tô ligado, tô ligado Tu achou ela mó gostosa, né? Mó loirona, né, mãe? É, pô Puta que pariu o cu do caralho 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 Quem tem que avisar pra ele, mano Não avisa agora não Vamos gastar um pouco Ano que vem, ano que vem Ano que vem Nós avisa Ai, ai, isso aí, mandra Isso aí mesmo, porra Que essa porra Sobe em cima dessa porra aí Joga gasolina também, porra Puta que, porra E tá fazendo homenagem aí Pro mano fumaça aí Que se foi, tá ligado? Aê, patrão Fala, tô Tô, louco, velho Mó sede de dar uns tiros, tá ligado? Tô viajando pra caramba aí Pra resolver as tretas aí Da favela aí, mano Tô ligado, tô ligado mesmo Tô nem conseguindo nem Nem jogo, nem o RPC Eu tô conseguindo fazer Com o moçadão no computador, mano Porra, tá foda, tá foda O que foi, Brankly? Ai, ó Ele não falou que tá com sede aí, ó Se ele dá tiro, mano Não, depois, depois, porra É isso, é isso, mano Já deu, já deu, já deu Aí, porra Vou dar até aqui na pontinha aqui, mano Ih, cara Já secou ali? Secou não Secou não, porra É isso, porra Descanse em paz Aí, ô mano, fumaça aí Vamos fazer fumaça, porra Mano, fumaça, porra Isso mesmo Ai Menosinho, como Atividade total, mano É isso Vamos dar uma rajada pra cima Aí, porra Fumaça aí, mané Na moral, mano Ninguém merece não Tá ligado Meu recuo Que porra é essa, Brankly? Ah, vocês falaram Dar uma rajada pra cima Aí, eu não tô nem com o armo Caralho, mesmo Atividade Pô, tem que ficar com o armo Aqui, caralho Na moral Aí, Madraki Oi Antes que tu Descobrar aí, tá ligado E querer falar com o Brankly aí Ó, o Brankly tá com a Hum Como é que eu falo O esquilo Com a Não é namorada dele, né, mano É Admiradora É Crush É Crush É, mano Mas sabe quem é a loirona? Pablo Vittar, mano Tá ligado? É o quê? Não, não Nem fala nada, pô O bicho tá Deixa o menino sonhar Apaixonado, tá ligado? Aí, Brankly É uma loirona mesmo, hein, mano Porra É, pô Tá ligado, mano Se eu fosse Toio, vestia lá, tio Mas ele não percebeu nada não de Pablo, não, pô Não, 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 não Bora lá, pô É um martirístico, né? É, não É isso mesmo, é É isso mesmo Bora, bora, pô Aí, paizão Porra, mano Aquela boca lá do CV lá Tá rendendo já uma grana da hora já, pô Eu já fiz a primeira recolhida, tá ligado? Deixa eu criar lá Depois eu vou voltar pra lá, pô Ele me percebeu Eu vejo essa coisa de paizão e me percebeu Ah, o quê? Ali, cara Mas estourou uma boa, porra, no bagulho, tá ligado? É, tô ligado Oxe, esse menor aí tava lá na boca lá, mano Parece, arrabaram ele, porra Caralho, parece mesmo Ei, caralho, caralho, porra Ajuda lá, ajuda lá Tá sanguindo aí, tá sanguindo aí, meu filho Tava bebendo lá na boca, porra Que porra é essa aí, menor? Tá cheio de sangue aí, porra Essa porra virou puta Aí, mano O CV invadiu lá, mano Tomaram a boca, viado É o quê? Peguei o ladrão Caralho, não tem como não, porra Mataram todo mundo, mano Mataram todo mundo, porra Oi, meu PC Caralho, que... Fala o bagulho de ele, meu PC Fala, porra Fala, porra Eles deixaram eu vir, mano E mandaram eu vir mandar essa mensagem aqui pra vocês Que no próximo vídeo, mano Eles vão invadir aqui tudo, mano Caralho, eles vão vir... Eles vão invadir o quê, Tchou? Eles vão invadir essa porra aqui? Tá de... Tá de sacanagem, meu Pô, eles não têm essa disposição, não, pô Morreu todo mundo Só sobrou tu, foi? Eles deixaram eu vir, mano Cara, deixaram eu vir Tu, ô, tu não quis... Tu se rendeu pros caras lá Tu não trocou tiro com eles, pô Tu se... Tu se rendeu pros caras? Não, cara Tava sem arma Puta Tá aqui, moscando na boca de maconha lá, chefe Ó lá O que a gente faz com uma porra dessa aí na boca de... Não mora, meu PC Essa porra aí não fez bela, né, meu PC É, isso aí não foi legal, não, pô Desarmado na boca, pô Que tipo de bandidinha é isso aí, mano? Nós que é nós Que é do vivência do bagulho Tá ligado, né, Tchou? Esse maluco aí, tá ligado o que ele fez, né, mano? Tá ligado Mas o que entregou mesmo nessa porra Entregou, hein? Não vou fazer E aí, e aí, fala 300 Ah, meu PC, pode passar, hein, meu PC Pode passar, então Não, mano Pode passar, rapaziada Pode passar, mano É isso Ih, meu PC, calma aí, calma aí Tá passando, tá passando raio aqui Tá passando raio Fala tu, fala tu Segura aí, segura aí, ó Cara, hein, Tchou? Ah, se fodeu Ah, se fodeu Ah, 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 ah Obrigado.